Galera, vocês não vão acreditar o que eu acabei de encontrar aqui. Eu estava andando quando eu me deparei com isso. Então, poderia, até que poderia, mas só que o pai está bem equipado. Então, eu acho que seria um perigo para você ou você se você está com alguém. Isso é uma ameaça. E o Jackson? Isso, se você pode se considerar como uma ameaça, eu não falei que é uma. Pera, por que eles estariam conversando? É o seguinte, eu só vim aqui para ver a situação, porque realmente ficar sozinho nesse mundo de caos está complicado. Então, eu lhe encontrei, eu vi que você estava em perigo, até ajudei ali com um zumbi. Não sei se você chegou a perceber. Será que o dia que está nos traindo? Ah, está com sede? Essa sede sempre atrapalha. O que eu faço? Isso não ia atrapalhar para caramba. Mas então, só para você ter uma noção, eu espero que você não esteja mentindo real. por conta que eu falei que eu estou poderoso, estou forte aqui. Só para você ter uma noção, vou te mostrar uma belezinha daqui que eu estou, fechou? Mostrar o quê? Como assim? Olha isso aqui. Meu Deus, você tem uma mini... Jack. Akira? Akira? Foi você? Você viu que ele tinha? Eu vi, ele estava na minha frente aqui. Pera, foi você? O que vocês fizeram? Não seria uma boa ideia a gente pegar isso para nós? Galera? É, seria uma boa ideia, mas... Akira? Cadê? Eu estou usando o Speed, mas... Cadê ele, Jack? Cadê você, Speed? Ela é ali em cima. Speed, peraí. Eu pensei que vocês estavam nos traindo. Não, não, a gente estava buscando informação. Na verdade, eu estava ali na espreita, vendo o que esse tal de Monteiro estava falando, etc. E ele apontou uma minigun para o Jack. O quê? Ele tinha uma minigun. Exatamente. É, ele tinha mesmo, porque agora é nosso. Você sabe... O que é isso? Você sabe que a gente pode fazer isso, certo, o Speed? Sim, sim, mas... Ele disse... O que ele falou para você, Monteiro? Ele estava com alguém? Não, ele disse que estava sozinho, mas disse que se eu estivesse mentindo para ele, ele poderia muito bem acabar me matando. Deixa eu pegar esse frasco de mel aí, pronto. Estou morrendo de foda. Eu peguei a minigun dele. Do deus! Você pegou a minigun dele? O que ele tem na mochila dele? Vamos dar uma olhada. Eu não... Tá bom. Ah... Nossa, ele tem... O que é isso? Ele tem C4! Ele tem C4! E o detonador! O quê? Certo. Ele tem um paraquedas. Por que ele tem um paraquedas? Mas isso vai ser útil. Vem cá, Speed, ajuda a lutear. É, eu estou tentando descer. Eu nem sei como eu subi aqui. Pera aí, vai escalando com o shift na parede. Ai, eu vou quebrar a perna de novo. Não vai, é tudo bem. Tem aqui coisas diferentes. Cara, Jack... Fica luteando aí, Akira. A nossa emboscada deu certo. Nem consigo acreditar que a nossa emboscada deu certo. Eu estava olhando de longe e eu pensei que vocês... Estavam me traindo! Cuidado! Atira nele! Beleza. Obrigado. Foi quase. Foi nada. Deixa eu pegar um plano aqui. Nossa emboscada funcionou, eu nem acredito. Jack, eu estava ouvindo um pouco o papo de vocês. Mas quando ele apontou a minigun, eu achei que era hora de atirar. Era como se fosse, sei lá, uma ameaça feia pra gente. Bom, em partes ele estava ameaçando. Mas, sinceramente, eu não queria que chegasse a esse ponto dele morrer. Mas, Jack chegou, não tem nada a fazer mais. Fazer o quê, né? Mas se a gente chantagear ele, pega a mochila dele. Leva a mochila dele. A gente pode tentar chantagear ele. Depois. Com os itens dele, entendeu? Pra ele tentar pegar de volta a minigun. Mas como ele vai se lembrar de que foi a gente? Ele vai se tocar que ele não tem item nenhum. Isso com certeza, cara. Com certeza ele vai lembrar da mochila dele. Eu confesso que eu estou bem feliz que a emboscada deu certo. Coisa, eu... Eu estava olhando de longe e vocês não encontraram nada. Eu pensei que vocês tinham me traído ou algo do tipo. Não, você... A gente nem viu você, Speed. Mas é bom que você está do nosso lado, Speed. Agora a gente tem mais munição. O que você está preparando? Exatamente. Isso já é uma coisa boa. Tá. Vamos para a base então. Eles sabem onde é que é a nossa base, Jack? Pelo que eu entendi, não. Porque, né? Eu só apareci aqui agora e não sabia nada de mim. Mas eu senti na voz dele que ele ia fazer alguma coisa com o Jack. Eu não sei o que vocês acham. Bom... Parecia muito que ele ia sacanear, velho. Se ele tinha uma minigun em C4, parecia que ele era um insano igual ao Jackson. Oi, cuidado. Eu não sou insano. Ai! Sai fora, zumbizinho. Que inferno. Ok. Então vai. Vamos subir. Cara, até agora eu não consigo acreditar que deu certo, Jack. Speed, eu estou bem satisfeito. Afinal de contas. Que loucura. É, ficou muito estranho. Eu realmente meio que subi o adrenalina em mim. Eu sei lá. Eu estou nervoso, sei lá. Eu estou meio que... Eu não sei dizer. Eu não sei explicar. Mas quem foi eu que deu o tiro? Fui eu. Ah, Kira. A gente tem que tomar muito cuidado agora. Eu queria ficar desarmado para ele ter um pouco mais de confiança em mim. Só que ele apontou uma arma para o meu rosto. Eu não pude fazer nada. Eu primeiro tive que agir. Sim, sim. Eu preciso ficar esperto agora. Realmente tomar cuidado. Porque, cara, modéstia à parte, eu achava muito que ele estava ameaçando o nosso time. Pode ser. Sim. Pode ser, mas... Qual é o nosso andar que eu sempre perco? É esse aqui mesmo. É esse aqui? Beleza. Agora a gente pode tentar chantagear o tal de Monteiro e... Bom... Ver o que o outro time tem. Eu quero aproveitar e falar com vocês que eu acabei me encontrando sem querer com aquele tal de Tufic. E aí? Sabe quando nós estávamos nos encontrando ali no estádio e nós ouvimos um tiro? Sim. Era ele tentando atirar na gente. Quê? Ele estava tentando atirar na gente? Mentira. Eu sabia que aquele cara não era confiável. Eu sabia, bem do início. O Monteiro estava nesse outro time, Jack? Como é que ele... O que ele falou? Pelo que eu ouvi, ele estava sozinho, é isso? É, ele disse pra mim que ele estava sozinho, que não tinha ninguém. Ele estava vivendo por si próprio. Então, em tese, ele não está com ninguém. E ele disse que não quer estar com ninguém. Tava ele sozinho, né, Speed? Tava ele sozinho, dois do time na nossa região e ele amenazando o Jack com a minigun, sozinho! Ai, a minigun só parece forte, mas ele não consegue matar dois ao mesmo tempo. Tem 46 balas aqui. Já é alguma coisa. Sim. Eu pensei em jogar taser, mas estava sem bala de taser. Então, foi na K47 mesmo. De sniper! Pou! Nossa! Estou muito animado em relação a isso. Bom, acho que deu pra entender como está funcionando a mecânica desse jogo, certo? É isso que eu acho que os nossos espectadores querem ver. É, aparentemente sim. Ou, por sinal, ele tinha duas M4A1. Vocês estão precisando? M4A1? Eu só preciso de munição. Preciso de alimentação daqui a pouco. Mas, Speed, conta. O Tufik, então, estava lá pra tentar... Bom, ele chegou lá pra tentar me... Digamos, interrogar e perguntar com quem eu estava. Ele sabia que nós estávamos juntos. Mas, ele estava querendo que eu falasse ou algo do tipo. Ele soltou alguma informação, alguma coisa? Bom, nenhuma. Mas, eu tenho os meus olhos. E os meus olhos disseram que... Digamos que ele está no time do João. Time do João. Jack, eu... Hã? Lembra daquela vez que a gente estava no estádio e a gente viu aqueles olhos vermelhos? Sim, olhos vermelhos. Faz sentido, porque junto com ele veio... O outro lá, que parecia o Rambo e o Tufik. Rambo? Eu não cheguei a ver esse Rambo, não. Você não lembra desse tal de Rambo? Eu não cheguei a ver ele. Eu só cheguei a ver o Tufik, que é o de casaco roxo, e os olhos vermelhos. Certo. Estranho isso. E eles estão andando muito perto ultimamente. Talvez eles estejam assim como nós. Juntos. Não faz sentido. Bom, então o que a gente já pode decretar? Que são dois times e... Bom, eles estão fortemente armados. Estão tentando se armar contra a gente e vice-versa. Sim. É isso que a gente pode dizer. E o Tufik, então, estava tentando atirar na gente. Isso mesmo. Aquele tiro... Se eu encontrar aquele cara de novo, eu vou estar com a minigã na mão. Bom. É, agora você tem uma, né, Jack? É, agora tem um. Bom, vamos ver. Eventualmente aquele monteiro vai acordar do desmaio, mas ele vai estocar o que está a ser item. Então a gente vai ter que falar com ele, ou ele vai vir atrás da gente de alguma forma. Sim. É o que eu espero, pelo menos. E... Espírito, onde você estava esse tempo todo? Bom, eu estava no estádio. Eu estava andando por lá. E aí, eu vi vocês andando de longe e tudo mais, só que eu decidi seguir vocês. Mas aí, eu tentei subir ali em cima, aí eu fiquei escutando a conversa do Jackson e do Monteiro, pelo menos metade dela. Eu não sei se eu escutei ela toda. É, eu escutei uma parte também só. É, pô. Porque eu estava longe, eu não conseguia. Quando eu cheguei mais perto, comecei a ouvir. E não sei o jeito que ele me falava assim. É o seguinte, entendeu? Que agora eu estou armado. E pegou a minigun e eu ouvindo, eu, mano... Olhei assim, o cara, o Jack vai morrer, se ele não tomar cuidado. Então, por sorte, quando a gente aponta, a gente consegue ver mais ou menos como está a situação. Ele já não tinha muita vida. Então, se dois tiros acertassem ele, já estava no fim da vida. É. Bom, tinha razão. O importante é que acabou dando certo. Exatamente. O que é isso? Ah, que susto. O zumbi. Minha bala não chega até lá. Ok. Tá, cadê a mochila dele? Põe aí. Onde é que é a sua casa, Speed? Vamos ver o que ele tinha direito agora. Opa, aqui, ó. Qual é a sua... A gente precisa dar um jeito de... de iluminar melhor esse lugar. Tá bom, vou colocar bem aqui em cima. Bota ele aí. Vamos ver o que ele tinha aí em si. Ele tem um gorro de Papai Noel, cara. Com certeza é um cara muito preparado, né, cara? Tá de brincadeira. Cara, velho. Munição vazia. Carne crua. Que arma é essa? Uma G36C? G36C. G36C? Nunca vi essa arma. Também não. Nunca vi. Eu não tenho munição dela, então. É. Ah, Speed, aquela Sporter 22, foi útil pra você? Então. Ela é boa, mas pra perto. Galera, a gente tem uma C4 agora e um detonador. A gente tem que deixar isso escondido o mais lugar, o mais escondido possível. Aonde? Também precisamos. Dentro das fornalhas, talvez? Ninguém olha essas coisas. E tem como colocar dentro? Não, vamos deixar dentro das nossas mochilas. Vamos deixar dentro da minha mochila, porque aí... Ai, se bem que... Eu tenho um detonador também aqui, ó. Um detonador remoto. Melhor ficar com você, ok? Melhor ficar com você, porque... Bom, se ele já tinha isso, você sabe que alguma coisa ele ia explodir, né? Sim, sim, sim. É. Tinha vantagem, esse cara tinha muita coisa. Olha isso. Munição de Mossberg. Mark 10, ótimo, eu preciso disso. Ele... Ah, que impressionante. Por todo lugar que eu passo, tem alguém com essa seringa RBI, que parece ser uma infecção. Mas ele tem a cura também. Vou pegar. É, eu não sei o que significa. Que loucura. Também não vou experimentar em mim essa porcaria aí. Fala sério, né? É, não. Ok. É melhor não. Bom, o que importa é o seguinte, galera. A emboscada deu certo. E isso é um programa de TV, não é? As pessoas querem ver isso, não é? Então... Bom... Agora eu não sei. Se ele não tava no outro time, com certeza ele também deve correr atrás do outro time. Alguma coisa. E aí vocês já sabem. O Tufik já tava tentando atirar na gente. E o Monteiro tava ameaçando o Jack. Jack, bebe água. Sem sede. É, eu vou pegar ali. Então, com certeza, Speed. A gente vai. E Jack também. A gente precisa estar mais preparado. Graças a Deus a gente tem uma equipe tática. A gente fica na surdina. Monteiro eu acho que nem chegou a me ver, cara. Cara... Você sabe onde eu tava, Jack? Não, eu achei que você tava no prédio atrás do Monteiro. Eu vi algo laranja se mexendo. É, a minha roupa é bem chamativa. Speed, faça as ordens. O que você acha? Alguma coisa? Bom, olha... Eu acho bom que nós tenhamos tomado a iniciativa. Se não fosse nós, seriam eles. E no caso, o Tufik já tentou de alguma forma, né? Larápio. Sem vergonha. Bom, o Tufik já não me surpreende, na verdade. O histórico dele já sabe, né? Ah, Speed. Sim, toma essa katana. Ela tá 19 de dano. Obrigado. Existem algumas pessoas que eu ainda nunca vi. Como esse tal de... Nunca falei com eles, pelo menos. Esse tal de olho vermelho aí, João. Olho vermelho. Pera aí, o olho vermelho é o João? Pera. É, não é? Um pouco mais cedo. É o único, concorda? Aquele tal de Rambo lá, até onde eu fiquei sabendo, é um tal de Turbo. O Luan tá conosco. O Naru também. Desapareceram esses dois. Sim. Temos eu, você, o Jack, esse tal de Monteiro que a gente apagou, que tem olhos de outra cor, que parece azul. E veste azul. Então, tipo, só sobra ele. E a gente teve a lista dos participantes antes de entrar aqui. Sim. É, eu devo ter perdido em algum lugar. Porque todo mundo sabia o meu nome, eu não sabia o nome de ninguém. É, talvez você tenha perdido a memória ou desmaiado mais uma vez, ou sei lá, algo do tipo. Ah, não sei. Só sei que, de certa forma, fico feliz em pelo menos ter alguém que pudesse me proteger. Porque imagina se eu fosse lá conversar com ele sozinho e ele realmente me matasse. É, tava meio propenso a isso. Pelo menos é o que pareceu, o jeito que ele tava falando. Ah, você tem razão. Sim. Bom, galera. Vou perder a comunicação agora. Speed, quer... Tem alguma operação pra hoje? Você quer fazer alguma coisa? Não. Nada demais. Descobriu? O quê? Sabe pano que limpa sangramento? Sim. Pega esse kit de roupa e segura até rasgar. Segura até rasgar? Como assim? Exatamente. Ele faz panos. O quê? Mas ele faz... Um dirty rag, mas com... Mas isso aqui... Você pode limpar eles na água e aí eles vão servir pra limpar, se tancar sangramento. Sério? Aham. Cara, isso vai ser muito bom. Finalmente, uma coisa útil pra isso, né? É. Ô? Ok. Bom, senhores, vou perder a comunicação. Operação até que foi um sucesso. Mas a gente conseguiu algumas informações e... Ah, esse aqui é pra vocês, Felipe. Sempre quebra a perna. Obrigado. Já tenho os três guardados. Você tem colete já? Já, já. Já tenho colete. Olha aqui, rolando um, ó. Ah, perfeito. Não sei. Bom, perdendo comunicação, foi um sucesso. É isso. Ok. Eu tô indo também, galera. Perdendo comunicação. Bom, galera. Vocês viram aí. E... Eu não cheguei a apresentar muito pra vocês o começo do episódio. Mas... Eu estava andando pela cidade quando eu vi o Akira. Não... Na verdade, eu não vi o Akira. Eu estava andando pela cidade quando eu vi o Jackson conversando com o Monteiro. Então, eu já tratei logo de tentar subir e chegar o mais perto pra tentar escutar eles. E parecia até mesmo que o Jackson estava querendo nos trair. Mas... Bom... Eu não cheguei mais cedo antes de eles planejarem o plano ou algo do tipo. E parece que tudo isso foi motivo de uma emboscada. Cara, fico feliz que o meu time não tenha me traído. Bom... Bom... Como vocês viram aí... Nós acabamos eliminando o Monteiro. Fazendo ele desmaiar. E logo que ele vai tentar vir atrás da mochila dele. E aí... Nós iremos estar preparados... Para enfrentar ele. E até mais... O Tufik. Que nós encontramos o Tufik. Ok. Mas é isso. E eu vou estar frisando aqui como eu falo em todos os episódios. Vocês são os meus olhos. Ok. Então eu preciso das suas ajudas. Eu preciso que vocês vão no canal dos outros. E me contem aqui neste vídeo. Nos comentários dele. O que eles estão tramando. Ok, galera. Preciso muito. Então é isso. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Até o próximo episódio de Quarentena. Próximo episódio de Quarentena.